Bom dia, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para orientar vocês na nossa nova rotina. Assim como na semana passada, a gente vai continuar trabalhando o alfabeto e os numerais. Porém, essa semana nós vamos dar foco na letrinha C e no numeral 3, ok? Vamos trabalhar também as emoções da criança, cores, rimas e, claro, que eu não poderia deixar passar em branco, vamos trabalhar o dia das mães, essa data tão especial. Pessoal, peço encarecidamente a vocês que não deixem de passar os vídeos que eu coloco na rotina, que são muito importantes. Nós sabemos que a criança aprende muito mais cantando, visualizando, vendo aquela imagem colorida que chama a atenção, aquele desenho, aquele personagem que ela gosta. Então, é muito importante que vocês passem os vídeos, as músicas, as historinhas, tá bom? As outras atividades estão muito bem explicadinhas lá, passo a passo na rotina, o dia certinho que é pra fazer, as orientações, mas qualquer dúvida, podem me procurar. Na quinta-feira, vou postar um vídeo de uma videoaula contando a historinha do gato xadrez e ajudando as crianças a realizar atividade. Então, não façam a atividade do gato xadrez antes de passar a minha videoaula pra criança, tá bom? Pessoal, semana passada foi uma semana linda. Matias perfeitas, muito obrigada pelo compromisso de vocês. Fiquei muito feliz e que essa semana seja uma semana mais linda ainda, de muito aprendizado pra todas nós. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, estou aqui. Beijos e até mais! Tchau.